Nós é o toque, na favela tamo de motinha, puxa, não fique em choque Na minha música tá puxando o bonde, emocionado, não se empolgue Avisá-la em todas as quebradas, que hoje é giro dos asportes Só o dom do toque, não fique em choque na quebrada Foi todo final de semana, rolê Brau, cheguei! Salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Pana Motovlog, youtuber aqui da cidade de Junivílio, Santa Catarina E tô aqui passando pra convidar vocês pra estar colando no dia 7 de abril Ali no cartazão internacional, para o segundo evento, o segundo motação Realizado pelas páginas aqui do norte do estado, certo rapaziada? Esse evento é um evento muito top, vale muito a pena conferir O primeiro evento já foi muito impecável na questão de organização E esse vai ficar melhor ainda, certo rapaziada? Então, se você quiser colar nesse evento, 7 de abril, ali no cartazão internacional Adquira sua fita antecipada, valor 15 pila, mano, tá muito barato Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu contato no Whatsapp Se você não conseguir falar comigo pelo Whatsapp, pode entrar em contato pela página do Loucos da Sul Certo? E quem já comprar o seu ingresso antecipado Eu vou estar dando aqui, ó, na faixa, o adesivão do canal, certo? O adesivo do canal Pana Motovlog Aqui no fundo já tá rolando aqui o videozão do primeiro motação Que foi gravado pro meu canal lá, certo? Então, se você ainda não assistiu, o link também eu vou deixar aqui embaixo pra você conferir E me siga nas redes sociais Acompanhe a página aí da 47 da Sul, do Loucos da Sul Autorzão de Joinville, que a galera tá tudo postando aí sobre o evento E também tem a página do evento no Facebook, chamado Segundo Motuação, certo? Também vou deixar o link aqui embaixo Uma página pra você conferir melhor as informações do evento É na página do Segundo Motuação, demorou? Ou da 47 da Sul, que a galera da 47 da Sul tá postando bastante coisa lá E também pra vocês ficarem mais a par do que vai rolar nesse evento Vai ter pista de grau, vai ter pista de wheeling, vai ter pista de arrancada Vai ter dinamômetro, então é um evento muito completo E muito da hora pra galera tirar um lazer no final de semana aí E relaxar com as suas motocas, demorou? Então eu te vejo no evento, se você me trombar no evento lá Vamos dar um salve aí pra nós aparecer no videozão Demorou? E é nóis! Bora acelerar, bando de louco! E aí Praifi De pé Quase Agora Até E aí A A E aí A